Inédito! Pela primeira vez no Brasil, três grandes líderes na indústria do marketing multinível decidiram parar dois dias para mostrar a você como que funciona os planos de compensações dentro da indústria do marketing multinível, principalmente no Brasil. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo os dois links com os dois eventos na íntegra, sem cortes, para que você possa entender de uma vez por todas. Porque não podemos perder tempo, afinal de contas, tempo é dinheiro, e dinheiro todo mundo gosta. Não existe almoço de graça, nem aqui, nem em um lugar. Dinheiro não dá em árvore, muito menos cai do céu, né? E se você vai ficar achando que vai ficar ganhando qualquer coisa, faça e esquece. Não existe aqui. Se lhe prometerem isso, temos treta. Quanto tempo essa empresa tem atuando como marketing de rede? Quanto tempo essa empresa tem atuando como marketing de rede? E simplesmente faliram. As que ainda estão no mercado, todas, sem exceção, já mudaram. Porque hoje as empresas, principalmente as nacionais, elas entram no intuito de pagar o menos possível e ganhar o máximo, né? A complicação é para disfarçar que não paga bem. Então, a questão de tempo é, quando a gente fala de tempo, quanto tempo a empresa atua com marketing de rede? Dentro desse tempo, alguma vez mudou o plano? Isso é uma coisa que você tem que prestar posta para mim, que dizia o seguinte, você não precisa fazer nada. Aí, quando eu olhei dizendo que não precisava fazer nada, eu já nem fiquei mais nem olhando, porque se eu não preciso fazer nada, eu vou chamar um monte de gente que não precisa fazer nada, quanto é 100% de nada? É nada. Existem empresas que exigem que essa atividade seja feita já no começo do negócio. Você se cadastrou, a pessoa compra lá de, sei lá, 300 reais, já pode cadastrar, mas já tem que estar ativo. O que acontece em algumas empresas, a atividade é baixa. E bem baixinho aqui no plano de compensação, o alerta que eu, como profissional dessa área, quero dar é que essa história de dizer que a atividade, quanto menor, mais fácil, é uma falácia. Isso não é verdade, não funciona na prática do negócio. Eu já tenho aí 13 anos de negócio, no multinível, com a Forever Living. Eu tenho cliente há mais de 8 anos, que nunca se tornaram... Eles não estão nem aí para o negócio, eles querem apenas consumir. São clientes cadastrados que consomem direto da fábrica. Até hoje. Inclusive, esse mês mesmo, eles fizeram compras. Tudo que eles fazem serve para o... Na ótica de fazer, claro que fazer 200 reais é mais fácil que fazer 2 mil. Agora, a pergunta é, fazendo 200, você vai ganhar o que o que está fazendo 2 mil vai ganhar? Pergunta é essa. Pensa na facilidade, mas não vai ganhar a mesma coisa. Porque não existe almoço de graça. São quatro perguntas muito importantes para você fazer. Quanto é a atividade? A partir de quando é exigida essa atividade? Como eu posso fazer essa atividade? E se eu não fizer, o que acontece? Principalmente agora de planos binários. Eles falam que tem o bônus um inível, tem um bônus não sei o que. Aí tem um bônus binário. O bônus binário é o seguinte. Vou trazer em uma linguagem simples para você entender. O bônus binário é o seguinte. Ele vai pegar as duas pernas que você tem. A que for maior, de maior volume, descarta. E sobre a menor, paga até o infinito. Aí para 20%, 40%. Só que não é do volume de negócio. Além de ser sobre a perna menor, é sobre os pontos. E aí é onde tem uma grande casca de banana. Você fique atento, porque tem empresas que falam que o ponto é um para um. Mas aí daqui depois, lança-se no mercado. Depois de um ano, o ponto passa a ser um e meio para um. Depois é dois para um. Depois é três para um. E quando isso acontece... Então, por exemplo, quando ele fala que a pontuação é um para dois. O que ele quer dizer com isso? Que você paga 20 reais, mas você faz 10 pontos. Na hora da empresa pagar o seu bônus, ela não vai pagar sobre os 20 reais que você movimentou. Ela vai pagar sobre os 10 reais. Então, cuidado com isso. Cuidado, não é só você comparar percentual. É você saber sobre o que esse percentual incide. Então, essa questão do ponto é fundamental. De todas as cascas de banana, essa dos pontos é a maior que tem. A Forever Living foi eleita, por vários anos seguidos, no Best Company, como a empresa de marketing multinível que paga bônus mais altos no mercado. Algumas empresas, eu coloquei até aí no quadro o nome de algumas. O Edson André, o Edson André aqui de Brasília, ele colocou... A gente conversou com lideranças. O que muda é que em algumas empresas é para algumas metas, incentivo, carro, viagem. E para outras é para qualificação também. Para PIN, para mudança de PIN. O Edson André aqui de Brasília, ele colocou bem legal aqui no chat que eu estou acompanhando. Ele falou o seguinte, o L quer dizer limitado, volume máximo limitado. Ele já fez parte de outras empresas e aí ele está citando isso aqui. Bem legal, valeu, Edson. Tem nomes diferentes, né? De uma empresa para outra, tem nomes diferentes. Só completando, tem dois aspectos aí que... Um, a gente já falou que está acontecendo, que acontece nesse exemplo que a gente citou. Um é a qualificação sobre qualificação. Até para o cara chegar lá no nível, ele vai ter que ter quatro linhas qualificadas diferentes. Se ele tiver só três, por exemplo, não conta. Se ele tiver duas, não conta. E se ele tiver cinco linhas e uma muito forte, pode ser que essas quatro não completem. E 50, ele pode ter cinco linhas e não chegar nos 50. Então, você tem que juntar duas coisas. Ter quatro qualificados. Só contar no máximo 30 e juntar os quatro e dar 50. São três coisas que tem que acontecer. Então, é exatamente isso. Na Duterra, tem isso aí para subir de nível, inclusive. Para mudar de fim. Tem limite de bônus. Então, eu vou falar aqui, a gente botou o nome Rinaldi aqui só para lembrar, mas isso vale para todas as empresas que trabalham com pano binário. Todas, sem exceção. Uma observação. O limite que o Cleberley está falando é de dinheiro, valor que você pode ganhar. Entendeu? Por exemplo, vamos dar nome aos bois. Na Rinodê tem uma tabelinha por nível. Então, o diamante, tão falado o diamante. O temporário que é, por exemplo, Duterra. A Duterra tem um bônus para pagar na entrada das pessoas. Ela paga o bônus de patrocínio durante dois meses. Desculpa, dois meses. 60 dias, né? Dois meses. Pronto. Então, ela paga dois meses de bônus, tá? Na entrada. Em três profundidades. Parecia até interessante. Três níveis. Que legal isso. Mas quando falou que era só 60 dias, aí eu... Né? Então, é esses pontos que você tem que se ligar. Bônus temporário. Outra coisa importante, já que você falou disso aí também, é que na Forever, para você alcançar o PIN ou o nível que é mantido para sempre, não é volume mensal. Foi outra novidade que a empresa implementou, né? Outra novidade, né? É, olha aí. Novinha também, foi mais um adendo ao plano de compensação. É, porque realmente, eu já não tinha visto nenhuma empresa que deixasse você juntar dois meses. Quem dirá juntar quatro, né? Nossa, foi um negócio assim... Você falou da EMI, eu queria levar um ponto importante. Na EMI, você tem os bônus lá que vai de 9% a 21% e a partir daí começam os pinhos de platina, não sei o quê, vai subindo. E para você ser reconhecido como platina, que eu acho que é o primeiro que tem, você tem que ficar seis meses gerando volume de 21%. Isso eu fiquei... O que é vitalício? Porque na Forever, quando você... E é o único que eu conheço, que eu sei que é assim, né? Que você chega numa qualificação e nunca retrocede. Você nunca vê. A questão do atingir o PIN, você tem direito a um percentual, pergunte e veja no seu plano se o PIN e o percentual desse PIN é mantido para sempre. Ou se é só o PIN. Porque na grande, na imensa maioria, o PIN é mantido, você sobe no palco, é reconhecido, mas o seu bônus está assim, ó. Tem empresas que falam que dão o carro e não dá, não paga o carro. E tem empresas que dão o carro e pagam o carro. Tudo bem. A gente tem pronteio se a Forever tem o bônus do carro, a ReinoD tem o bônus do carro. Eu não sei se... Parece que a Mary Kay também tem o negócio do carro rosa lá, né? Que a pessoa disse que o carro não é no nome dela, é no nome da empresa. Se você não fizer determinado volume durante um determinado tempo, a empresa pega o carro de volta. Já vimos vídeo de gente mostrando o carro sendo levado por um guincho, né? Então, na ReinoD, a empresa, você chega no nível lá, não é o de diamante. Depois de diamante, tem diamante elite, duplo diamante, duplo diamante elite. Como é que funciona, por exemplo, na ReinoD? Você chegou o volume de diamante, não recebe carro, não. Aí você chegou a diamante duplo. Bom, diamante elite. Aí depois diamante elite tem diamante duplo, que já é um nível já mais alto. Diamante duplo elite, aí você tem direito a uma BMW. Como é que é essa BMW? A empresa paga 40 mil reais. Isso que eu estou lhe falando está escrito no manual. Me falaram, eu absorvei, mas não me contentei. Eu digo, você tem o manual? O pessoal mandou para mim o manual. Então, você paga 40 mil. Então, a gente confirmou também com outro líder, não foi? A gente confirmou com dois líderes, então a gente pegou o manual. Então, a empresa paga 40 mil. O restante do valor, o carro vale 110 mil. Então, a empresa paga 40 mil e sobra 70 mil que tem que ser financiado no nome do empreendedor. Ok? E se o empreendedor não mantiver o volume, no mês que ele não mantiver o volume, não é pago proporcional, não. Está escrito lá, ele não recebe. Então, voltando a Rinodeu, o cara vai fazer 700 mil reais, vai receber um carro onde foi pago 40 e tem uma parcela de 70 mil dividida em 24 vezes. Dá uma parcela de mais de 2 mil reais. Está escrito lá também, são 24 parcelas, diz até o valor, 24 de tanto, dá 2 mil que acertada. Se ele não fizer o volume no mês, ele paga do bolso dele. A empresa não vai pagar nenhum centavo, não é proporcional, não. Então, paga nenhum centavo. Nós estivemos vendo os planos de compensação e os volumes para alcançar as viagens são realmente volumes altos. A mudança de ID, a mudança de ID, gente, na minha opinião, como profissional da área, é uma coisa... Ai, eu estou querendo uma palavra para não chocar, assim, né? Mas... Perigosa. Brandamente, é, brandamente falando, é escandalosa. Escandalosa, é uma coisa escandalosa. É uma coisa que não traz nenhuma segurança. Então, agora, sem distribuição, a gente falou, então, é... A gente... Bom, eu vi isso, coincidentemente ou não, em planos binários, né? Então, a gente tem a gente, se estou aqui, não dei, Novelife, UP. Mas tem outras, Amarca, tem Acmos, tem... Eu diria, eu diria para você, o Cleberley, eu diria para você que não binários, mas nacionais, as empresas nacionais, a tendência é colocar o estoque na mão do empreendedor. Muitos donos dessa franquia também são líderes de rede. Então, o cara fica com duas coisas, ele ganha dinheiro como dono de franquia e como líder de rede. E aí, tem outra coisa que acontece também, que a gente vê muito alguns líderes divulgando resultados absurdos. E quando a gente vai ver, primeiro, não é aquilo tudo, porque ele junta, no dizer dele, ele junta bônus mais volume de venda do sem distribuição dele. Eu quero saber só de bônus. Receita Federal, declarou quanto para a Receita Federal? É isso que eu quero muito saber. Em Recife, teve caso de pancadaria dentro de um sem distribuição, porque se descobriu que um produto que estava muito sendo procurado, estava estocado, guardado, para que a rede do dono do sem distribuição pegasse o produto. Foi feito agora. Então, existem empresas que têm requalificação anual. Por exemplo, a Repalife tem, há uma empresa chamada Oceane, que teve aí há muito tempo, tem, mas acho que a Raco agora tem. E aí, você pega tudo aquilo que você construiu e perdeu. Ou seja, não é o vitalício. O vitalício que a gente falou aqui não é, não é vitalício. Por isso, porque você tem uma requalificação. Então, isso é muito importante você pesquisar se a empresa que você está se envolvendo tem requalificação. Ok? É importante. Deixando só o último item, compressão dinâmica, que a gente explicou que a compressão dinâmica é aquela questão de você ter várias profundidades, você ganha até um determinado nível e, de repente, dentro desses níveis aqui, as pessoas estão inativas. Mas aí, a empresa vai buscar nos níveis as cinco gerações, sete, oito, dez, dependendo do que o seu plano marca, ele vai buscar as gerações que estão ativas. Então, ele comprimir. É como se ele tirasse do cálculo, na verdade, se ele tira dos cálculos, quem não está ativo, compressão dinâmica. Portanto, seja rápido, seja rápida. Já tentaram tirar estes vídeos aqui do canal Adriano Aristides. Vá lá imediatamente, na descrição do vídeo, assiste e tire todas as suas dúvidas. Aqui você vai descobrir exatamente o que é bônus temporário, bônus com carência, vitalício e hereditário, status, carros, viagens, mudanças D&D, centro de distribuição terceirizado, entre tantos outros assuntos que talvez você só venha descobrir quando se deparar com uma situação difícil. Eu, Adriano Aristides, com Kleberley Fernandes e Tânia Diniz, decidimos, de uma vez por todas, esclarecer, de livre e espontânea vontade, ao mercado do marketing multinível, o que é, de fato, os planos de compensações desta indústria que é incrível. Assista já! Seja rápido! Assista já! 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 E aí